Eu sou Marcelino Freire, escritor, escritor pernambucano, agora no dia 13 de julho de 2021, 30 anos de São Paulo. Cheguei aqui em São Paulo numa manhã fria do dia 13 de julho de 1991. Não imaginaria que viria para São Paulo, mas sou um dos muitos nordestinos e nordestinas dessa cidade. Eu sou do sertão de Pernambuco, Sertânia. Trouxe Sertânia para São Paulo. Saí de Sertânia, mas Sertânia não saiu de mim, então eu trouxe aqui para São Paulo a minha contribuição para a cidade. Sou sertanejo, sou de Sertânia, Pernambuco. Toda vez que eu falo aqui em São Paulo, pergunto de onde você é? Eu adoro, sabe por quê? Porque eu tenho a oportunidade de afirmar, eu sou de Sertânia, Pernambuco. Chega, sentou o meu lugar. Eu falei aqui que eu cheguei em São Paulo no dia 13 de julho de 1991, um sábado. No dia 15 de julho de 1991, eu fui conhecer a casa onde viveu o Mário de Andrade, na rua Lopes Chaves. Porque, fascinado por Mário de Andrade. São Paulo, para mim, era Mário de Andrade, o movimento modernista. Mas aquela casa, na rua Lopes Chaves, eu precisava conhecer. Por causa deste poema aqui, que eu vou ler para você. Na rua Aurora eu nasci, Na aurora de minha vida, E numa aurora cresci. No largo do Pai Sandu sonhei, Foi luta reída, Fiquei pobre e me vi nu. Nesta rua Lopes Chaves, Envelheço, Envergonhado, Nem sei quem foi Lopes Chaves. Mamãe, Me dá essa lua, Ser esquecido e ignorado, Como esses nomes de rua. Minha mãe amada, No maior sacrifício, Sabendo que eu gostava de ler, Na rua Santos Dumont, No Recife, Bairro de Água Fria, A minha mãe, no maior sacrifício, Comprou, Com um vendedor ambulante, Uma coleção, Da Abril Cultural, Chamada, Grandes Personagens da Nossa História. E lá tinha, Entre esses personagens, Mário de Andrade. Eu era um adolescente, A minha mãe comprou, Com o maior sacrifício, Em suaves e humilhantes prestações, Uma coleção, De dez livros, Livros bonitos. Tinha lá, Monteiro Lobato, Mário de Andrade, Anitta Garibaldi, Grandes Personagens da Nossa História. Zumbi dos Palmares. E lá estava o Mário de Andrade. E eu, Acompanhando a história do Mário de Andrade, Ricamente ilustrado, Com fotografias ali, Tinha uma foto dele, Tristíssima. Era a última foto desta biografia, E este poema estava lá, Do lado. Aí, Com o Mário de Andrade, Eu fui, Aí já conhecia o Manuel Bandeira, Que foi o primeiro poeta que eu li, E o Mário de Andrade me trouxe Todo esse movimento modernista, E essa vontade que ele tinha, De falar com os outros escritores, Conhecer outros lugares, Tinha aquela viagem dele Pelo Nordeste do Brasil, Então eu fiquei encantado. E eu disse, Que homem é esse que morreu Triste e angustiado Na Rua Lopes Chaves? Aí eu fiquei com essa Rua Lopes Chaves no juízo, Fiquei sabendo que era aqui na Barra Funda, Ou seja, Olha só, Chego desempregado Numa cidade que eu não conhecia, Mas eu precisei da revolução poética, Da crença na poesia, Porque, O primeiro lugar que eu fui conhecer Foi a Casa do Poeta, E fui lá e fiquei encantado, E lá na Rua Lopes Chaves Existiam oficinas de literatura, Que estavam sendo coordenadas lá, Na Casa Mário de Andrade, Hoje se chama, Aliás, Hoje se chama Casa Mário de Andrade, Mas quando eu cheguei era a Casa da Palavra, Eles intitularam a Casa Mário de Andrade, A Casa da Palavra, E lá eu fiz minha primeira oficina de literatura, Me inscrevi para a oficina do Roberto Amado, Escritor aqui de São Paulo, E me inscrevi para uma outra oficina De um querido amigo, já falecido, O pai da ficção científica, André Carneiro, E fiz oficina com André Carneiro, E oficina com Roberto Amado, E lá eu também conheci a poeta Eunícia Ruda, Que coordenava oficinas lá, E que depois veio a ser uma grande amiga, Assim que eu fiz por meio da literatura. Então era isso, Eu acho que um rapaz de 24 anos Ter ido bater na casa do poeta, É porque não queria que o coração parasse de bater, A cidade de São Paulo tem tudo para te diluir, Tem tudo para te atropelar, E eu queria ser batizado e abraçado pelo Mário de Andrade. Então, Essa é a grande referência minha deste lugar. Estigo lá que tem ainda o piano, Fiquei imaginando ele dormindo naquele quarto lá de cima, Fiquei imaginando ele naquela janela, Fiquei imaginando uma barra funda Que era uma outra barra funda, E fiquei imaginando onde ele ali Escrevia as suas cartas para se corresponder Com os poetas todos, O jovem Fernando Sabino, Com quem ele conversou, Tantas outras pessoas com quem ele se correspondia, Daquela casa ali, E faleceu naquela casa ali, Na rua Lopes Chaves. Então é isso. Estou falando aqui na biblioteca Mário de Andrade, Estou sendo de alguma forma abraçado por ele Depois de 30 anos, 30 anos de São Paulo. Esses livros que minha mãe comprou, Pense em comprar, Saber que o menino gosta, Não de bola, Gosta de ler e escrever, E comprar essa coleção, Que não era nem boleto, Nem carnê que você fazia, Era o cara, Depois de um mês, E ela bateu na sua porta, E minha mãe tinha um dinheirinho guardado, Economizava várias outras coisas, Para pagar esta coleção Dos grandes personagens da nossa história. E ali eu descobri a obra do Mário de Andrade. Aí vou trabalhar como office boy, Em um banco no Recife, E os meus primeiros salários, Primeiro, o primeiro salário, Eu comprei uma máquina de didatilografia, Prax 20, Uma máquina de didatilografia elétrica, Pequenininha, portátil, Coisa mais moderna. Com aquela máquina de didatilografia, Eu escrevi meus primeiros poemas, Com a máquina de didatilografia, Eu fiz muitos trabalhos, Para receber um dinheirinho, Ou seja, Mais uma vez, Eu poderia ter comprado uma bicicleta, Que depois até vim a comprar, Mas comprei uma máquina de didatilografia, Prax 20, Para escrever ali, No bairro de Água Fria, Bairro da periferia do Recife, Me achando um poeta. E com os primeiros salários, Eu comprei esse livro, Que está aqui na minha mão. Eu li, Eu li a poesia com este livro, Que foi comprado Com um dos meus primeiros salários, De office boy no Recife, A poesia reunida do Mário de Andrade, Eu colocava inclusive carimbo, Carimbo nos livros. Mandei fazer um carimbo, Olha só, Fazer um carimbo em um livro, Este livro é meu, Eu tenho alguma coisa, Até hoje eu não sei dirigir, Porque eu lembro quando meu irmão, O próximo a mim, Comprou um carro, Fusca, Todo sábado ele lavava aquele Fusca, Zelava aquele Fusca, Limpava o interior do carro, Era aquela festa para limpar os pneus do carro, Eu tinha, Eu tinha, Livro, Eu acho que esse carimbo era para dizer, Eu tenho alguma coisa, Isso me pertence, Aqui, São Paulo todo está aqui, Vim para São Paulo de ônibus, Vim para São Paulo de ônibus, São Paulo todo está aqui, Nordeste, Todo o Mário de Andrade está aqui, Essa cidade é muito Mário de Andrade, Mário de Andrade deu uma contribuição absurda, Essa cidade, Volta a dizer, Um menino sertanejo morando no Recife, Ficou sabendo da poesia do Mário de Andrade, Que poder é esse, Que revolução é feita pela poesia, E o exemplo dele também, Como uma pessoa que te interesse, Nas outras narrativas, Nas outras poesias, Então, Eu tenho muito esse interesse, Eu tenho muito essa vontade poética, Essa revolução pela poesia, Esse olhar para uma outra produção, Uma outra narrativa, Para esse país imenso, E o Mário de Andrade era essa figura, Era essa figura que abraçava os outros poetas, Abrir a porta de sua casa, Hoje, se a gente manda um WhatsApp, A gente manda, Entra nas plataformas para conversar com os outros poetas, Tem mais facilidade de conversar Com as pessoas que estão distantes, Aqui em outras cidades, Imagina na época do Mário de Andrade, Para escrever carta, E o tanto de gente com quem ele se correspondeu, E deu força, Fernando Sabino é um dos casos, Mas tem vários outros, De quando em quando pipoca, É uma reunião de cartas do Mário de Andrade, Conversando com o Brasil todo, E tem aquela viagem dele, Um turista aprendiz, Pelo Nordeste todo, Interessado na música brasileira, Mais plural e mais profunda, Então, eu posso dizer, Que quando eu coordeno, A balada literária, Que criei desde 2006, Que acontece anualmente, Tem ali um que, De força, Qual a irmã, Deste agitado cultural, Ele era um agitado, Cultural, E ter ido a casa dele, Volto a dizer, No terceiro dia que eu estava em São Paulo, Eu poderia ter ido visitar uma concessionária, Eu poderia ter ido a uma concessionária, Ter ido com todo o amor da vida, Quem gosta de futebol, Vai ao estado do Pacaembu, Eu fui para a casa do poeta, Onde ele morreu, Angustiado e triste, Querendo ser ignorado, Esquecido, Como esses nomes de rua, Segundo lugar, Olha só, Barra Funda de novo, Fui, Segundo lugar que eu conheci aqui em São Paulo, Memorial da América Latina, Também na Barra Funda, Rua Lopes Chaves, Memorial da América Latina, Aí eu fui fazer oficinas de literatura, Como eu falei, Com o André Carneiro, Amado e querido, Festejar sempre o André Carneiro, Que se tornou um grande amigo meu, Pai da ficção científica, Poeta, Morreu, Nasceu e morreu Em Atibaia, E dali eu terminava, Estava trabalhando em uma agência de propaganda, Como revisor, Quando terminava cedo o trabalho, Eu ia, sabe para onde? Para a biblioteca do Memorial da América Latina, Enquanto o curso não começava, Lá na Casa Mário de Andrade, Na Casa da Palavra, Ali ficou sendo o meu refúgio também, A biblioteca que funcionava à noite, Devia funcionar até umas nove da noite, Então quando eu não tinha oficina, Eu ia para a biblioteca do Memorial da América Latina, E eu adorava, Primeiro que eu adorava, E adoro a América Latina, Então o Memorial da América Latina, Aí eu ficava ali naquela biblioteca, Naquele lugar, Quantos shows eu via ali, Os dois primeiros amigos que eu fiz na minha vida, Aqui em São Paulo, Foram dois amigos que eu encontrei na fila, Para pegar um ingresso gratuito, Para assistir a um show do João Bosco, No Memorial da América Latina, Eu cheguei aqui em julho, Isso deve ter acontecido em agosto, Que é Denise Quintiliano e Rui Ferreira, Os dois grandes amigos que eu fiz na fila, De um show do João Bosco, No Memorial da América Latina, E o Rui é pai do Mateus, E a minha querida Sônia, Os dois são compadres meus, Porque eu me tornei padrinho do Mateus, Uma amizade que eu fiz na fila, Para ir assistir a um show do João Bosco, No Memorial da América Latina, Outro grande show que eu vi no Memorial da América Latina, Mercedes Sosa, Mercedes Sosa, Que eu conheci no Recife, Adolescente também, Então, ter visto o Mercedes Sosa, Fazendo um show extraordinário, No Memorial da América Latina, Ali escrevi meus primeiros contos também, Aqui em São Paulo, Os primeiros contos que eu fui escrevendo, Foi na biblioteca do Memorial da América Latina, Então, fiz meio que esse circuito barra funda, Quando cheguei em São Paulo, Olha só que coisa louca, Quando eu cheguei em São Paulo, Eu só procurava trabalho, Eu já trabalhava como revisor, Eu só procurava trabalho na Avenida Paulista, Porque eu sabia que a Avenida Paulista, Além de ser uma avenida muito falada, Ela era uma avenida que cruzava com metrôs, Teatros, cinemas e centro de São Paulo, Então, eu dizia assim, Eu já vim de muito longe, Eu tenho que estar longe pelo menos do que eu gosto, Teatro, livraria, biblioteca, metrô, Eu só procurava ali, E procurava também na Brigadeiro Luiz Antônio, Porque eu ouvia o seguinte, Morreu Elis Regina, Foi velada no Teatro Brigadeiro Luiz Antônio, Aí eu dizia, Esse teatro, Isso é um teatro importante, Teatro Sérgio Cardoso, Eu sabia de ouvido, Muito ligado a teatro no Recife, Então, eu procurava trabalho na Brigadeiro, Ou na Paulista, Consegui trabalhar na Brigadeiro com a Paulista, Sendo revisor de uma agência de propaganda, Revisando textos, Ali eu pegava o metrô, Ia para a minha oficina, na Barra Funda, Para a oficina, Descia na estação Marechal Deodoro, Ia lá para a casa Lopes Chaves, Casa da Palavra, Ser recebido, Bater na porta, E ser recebido pelo Mário de Andrade, Entre, meu filho, E também ia para o Memorial, Que eu adorava, E ficava ali até um certo horário, E depois pegava o metrô, Para ir para a Zona Leste, Eu morei no Jardim Aricanduva, Quando eu cheguei em São Paulo, Eu fui para a rua Luiz Gonzaga, Ou seja, Cheguei em São Paulo, Fui morar na rua Luiz Gonzaga, Eu digo, estou em casa, Rua Luiz Gonzaga, Asa Branca, Fui morar no Jardim Aricanduva, Aí eu pegava o metrô Até Vila Carrão, O metrô Carrão, Ali pegava um ônibus, E descia no Jardim Aricanduva, O memorial, E a Casa da Palavra, A Casa onde nasceu, Onde nasceu não, Onde morou, Ele não nasceu lá, O Mário de Andrade, Então esses dois lugares para mim, Tem muito a ver com essa minha chegada, E muito a ver com este acolhimento, O memorial me acolheu, Eu acho que na poesia, Na escrita, Na literatura, E na latinidade, Era uma cidade que de alguma forma estava ali, Um espaço, Memorial da América Latina, Que estava abraçando a cultura latina, E Mercedes Sousa, E onde eu escrevi meus primeiros contos, Na biblioteca do Memorial da América Latina. São Paulo é uma cidade muito plural, Eu posso dizer que São Paulo me abraçou, São Paulo me recebeu, Eu até tenho uma coisa que eu falo sempre, Rio de Janeiro tem o Cristo Redentor, Mas a cidade que abraça é São Paulo, Ou seja, Rio de Janeiro tem o Cristo Redentor, De braços abertos, Que não abraça, São Paulo abraça, E São Paulo dá muita oportunidade para quem chega aqui, Agora é uma cidade que requer esforços, Que, sabe, Pede forças que você julgava que você não tivesse, E é uma cidade também muito grande, É uma cidade que essas diferenças todas Ficam fora da sua vista, No sentido de que é uma cidade que você não vê o outro lado, Eu lembro bem que quando eu cheguei em São Paulo, Eu ia procurar um endereço na Brigadeira Luiz Antônio, Eu disse em um ponto, Achando que logo na esquina estava aquele endereço, Não, a Brigadeira Luiz Antônio atravessa a cidade, Então, uma cidade muito grande, Até hoje, 30 anos morando em São Paulo, Eu não conheço São Paulo na sua completude, Então, eu acho que São Paulo vai quebrar aí, Essas distâncias, Quando ela não colocar essas distâncias, Em que sentido? Olha, a periferia de São Paulo, Como a periferia de São Paulo? Somos todos São Paulo, Quando ela ficar demarcada por aquela ponte, Depois daquela ponte, Depois daquele lugar, Ela me parece que tem uma dificuldade De, como é que diz? De aglutinar, Ou seja, De dizer que somos todos São Paulo, Por ela ser muito grande, Fica muito fácil dizer assim, Ali é a zona leste, E ali moram essas pessoas, E ali moram essas pessoas, E os haitianos estão em Guaianazes, Os bolivianos ficam em tal lugar, Essa coisa de fique aqui, fique ali, Eu acho que, Quando a gente perceber que é todo mundo periferia, Dependendo de onde você esteja, Ai, é muito longe Vila Piraporinha, Não, mas é muito longe onde você está também, Entende? Dependendo do seu ponto de vista, Vai ser longe, Dependendo de onde você esteja, Nós estamos aqui no centro de São Paulo, O centro de São Paulo é longe, Para ir ao jardim, Do Jardim Aricanduva, É longe do Jardim Aricanduva, Então, quando a gente sentir que estamos, Estamos, todos, todas e todos, Numa mesma cidade, A gente vai delimitar menos essas fronteiras, Entende? Em São Paulo tem muito isso, Assim, eu não vou à tua casa, Porque é muito longe, Aí você não vai, E parece que você está morando perto, Não, você não está morando perto, Estamos todos longe, Por isso que a gente tem que aproximar, Quebrar essas fronteiras, Porque é muito fácil, São Paulo, eu acho que tem uma geografia, Que é fácil você se desculpar pela geografia, Que a cidade tem, Eu não vou a tal lugar, porque é longe, Não, você também está longe, Quando a gente diz a periferia, A gente acha que a periferia está lá, E pronto, acabou, não é? Quando a gente sentir, Que somos todos periféricos, Dentro de uma cidade tão grande, A gente vai se irmanar mais, A gente vai ter um sentido de coletividade maior, Então, a cidade de São Paulo, para mim, Vamos deixar de delimitar, Vamos deixar de dizer que aquilo é lá e não aqui, São Paulo é tudo aqui, Tudo aqui, São Paulo é uma coisa só, Patrimônio, para mim, é patrimônio humano, Não é um patrimônio que você coloca uma ficha para dizer que é seu, A arte é um patrimônio humano, Sendo um patrimônio humano, É de todos e de todas, E de todos, Então, um livro, Uma peça de teatro, Uma música, É um patrimônio humano, Sendo humano é de todos e de todas e de todos, Não se coloca carimbo nesse patrimônio, Enquanto São Paulo, Quando a gente começa a carimbar, Dizer que, mais uma vez, Dizer que esse espaço pertence a tal instituição, Não é? É muito de São Paulo isso, Minha instituição, Este livro é meu, Esta poesia que eu escrevi, Será que vão roubar? Eu até falo assim, Algumas vezes, Algumas pessoas perguntam assim, E se roubarem a minha poesia? E se roubarem a minha frase? E se roubarem a minha ideia? O meu conto? Olha, se roubarem a sua poesia, É sinal que abriram, Escancararam, O seu livro, Não é ótimo? Aquele patrimônio é um patrimônio humano, Então, para mim, Um patrimônio não é aquilo que se carimba, Aquilo que se guarda num cofre, O patrimônio é um patrimônio humano, A rua é um patrimônio humano, Sabe? Tudo é um patrimônio da humanidade, Se a gente tiver essa noção, As coisas vão ficar fáceis, E vamos crescer, Todos e todas e todes, Donos, donas e dones, Do mesmo patrimônio. É engraçado, Estava pensando sobre isso, Dessa coisa, Do patrimônio também das ruas, Eu moro numa rua chamada Rua Purpurina, Aí quando eu vou preencher um crediário, Dizer onde eu vou morar, As pessoas riem, Rua Purpurina? Eu digo assim, Esquina com a rua Harmonia, E a rua Girassol, Você acharia natural, Que a minha rua se chamasse, Borba Gato? Você acharia natural, Se eu dissesse, Que a minha rua, Se chama senador fulano de tal? Não é? A rua virou do senador, Do coronel, A avenida virou do ditador Costa e Silva, Não é não? Agora quando se chama Purpurina, As pessoas acham esquisito, Toda rua deveria se chamar Purpurina, Girassol, É um patrimônio humano, A Purpurina, Girassol, A viadagem, É um patrimônio humano, Não é? Então estou Purpurinadíssimo, Não é? Você vê como são as coisas, As ruas viram patrimônio, Aquela esquina é do Borba Gato, Aí você diz assim, Ó, Vai ali em Santa Mário, E dobra depois da estátua do Borba Gato, Olha que coisa horrível, Depois da estátua do Borba Gato, Dobra à direita, Borba Gato é um assassino danado, Então tudo parece que tem que ter um patrimônio, E é desse patrimônio físico, Esse patrimônio econômico, Que as pessoas se asseguram de serem donos de alguma coisa, Moro na rua Purpurina, A Purpurina é de todo mundo, A Purpurina é para todo mundo, Pula o carnaval com Purpurina, Agora a rua, O cara vai lá na prefeitura, Já ganha uma rua com o nome dele, A rua do Coronel, Do Bandeirante, Avenida Bandeirantes, Olha, Salmão Baleandirantes, Salmo Bandeirantes, E aí